Ah, ah Se ela me perde do todo Pega o pernaço do rei, tu não tem como se ver A deusa do novo humor Me tem na sua mão, isso vai dar um conflito Na sua dança de atração, o perigo Você fica tão sexy, sem posse do livro Igual o casal da morte, cê quer me levar a pé Que seja mudando o gumbum Usa mano em meu nariz Pega a maluca, mania, minha miss Não amo muito, sou mania Menina malvada, me manda cheia de malícia Ela me tem na sua mira Com essa caneta, numa boca, essa pique, me sinta Me venera todo dia Cada que me faz, eu pego meu nome na lista Deixa eu te